Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira Que não pode ser Porque depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas tem quem saber Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou dessa vez para sempre Se Deus quiser Música 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 Música